Música Amanda, quero te dizer que tem um segredo Falo nesse chão da voz atrás Tem que estar na hora de arrumar E eu quero viver mais em suas mãos Quero não ver você mediante E por isso quero me feliz Vamos precisar de todo mundo Amanito, uma opressão Para construir a vida nova Vamos precisar de muito amor A felicidade do meu lado Que quem não é ouro pode ver A paz é a terra, amor 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 Apesar a nossa voz, quero cantar a você, você é a nossa luz. E me oferece a nossa voz, quero cantar a você, você é a nossa luz. Apesar a nossa voz, quero cantar a você, você é a nossa luz. Apesar a nossa voz, quero cantar a você, você é a nossa luz. Apesar a nossa voz, quero cantar a você, você é a nossa luz. Apesar a nossa voz, quero cantar a você, você é a nossa luz. Apesar a nossa voz, quero cantar a você, você é a nossa luz. Quem não nos espera sai da ventadeira morrendo Pois pode se queimar Queimar Saindo do trabalho Como para cá fazer Fazer seu terceiro amanhã Em todo meu mesmo sonho La, 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 la... La, 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 la... Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL